Olá, fãs de Pop e Playtime! Tudo bem com vocês? Eu sou o Luke. Eu sou a Sarah. E sejam bem-vindos para mais uma análise de Pop e Playtime aqui no canal. Roda bem! A análise de hoje, como vocês já podem ver aqui, é a análise da lindíssima Kissy Missy, galera. Esse modelo aqui não é o modelo que eu mostrei no vídeo, que se você não viu, o link vai estar passando aí nos cards, tá? Esse modelo é um modelo novo que eu comprei, com o rosto da Kissy baseado no rosto que ela tem nos cards boards dela do jogo, sabe? Sabe aqueles cards que tem, tipo, posters, assim, interativos? São os posters que tem dela espalhados pela fábrica. E também baseado, obviamente, no card board dela da Game Station, né? Essa expressão aqui, toda fofinha, sem os dentes à mostra, é baseada na própria personagem da Kissy, né? Não na forma monstruosa dela, né? Até porque a sua forma monstruosa nunca foi mostrada no jogo, tá? O que temos até hoje é a forma monstruosa do Huggy. Eles se baseiam nessa forma monstruosa do Huggy pra poder fazer a forma monstruosa da Kissy, tá? Então, essa Kissy aqui é o modelo de forma dela de brinquedo, tá bom? Eu queria muito essa forma de brinquedo dela, porque já que eu coleciono os bonecos, eu não quero eles com a expressão agressiva. Eu quero eles com a expressão bonzinha, expressão de boneco mesmo, sabe? Então, sem mais delongas, bora pra análise dela, tá bom? Esse modelo aqui é um modelo bem difícil de ser encontrado, tá? Não é tão fácil quanto você encontra aquele modelo dentuço, sabe? O modelo agressivo. É o modelo passivo dela, esse aqui. E, tipo, mano, pra mim é o mais bonito de todos, tá? Ela realmente tem essa expressão fofinha e o corpo dela é bem mais cheio, rechonchudo e macio do que com a expressão agressiva, tá bom? Ela tem uma etiqueta aqui do lado dela de feito na China. Essa base que eu tô usando, galera, é a base da Jessie, tá bom? De Toy Story 3, se você não viu a análise, o link também tá aí no card, tá? Kiss, galera. Ela tem essa expressão aqui muito fofinha, olha só como ela é bonitinha. É muito linda e baseada realmente nos cardboards dela, tá bom? Aqui ela tem esse lacinho aqui, que na verdade o lacinho dela é azul, se eu não me engano. E nos cardboards é de outra cor também, se eu não me engano é amarelo. Mas aqui eles fizeram dessa cor cinza, tá? Dá pra trocar se quiser também, tá? Eu creio que ele só seja costurado aqui, mas é bem fácil de cortar essa costura e colocar outra cor por cima, tá bom? Então não é difícil de resolver esse problema. Os bracinhos dela são bem gordinhos e cheios de espuma, diferente da versão agressiva, que é bem molenga. As mãos também são todas cheinhas e ela também possui o velcro nas mãos. Porém não é preto, né? O velcro é da cor da mãozinha dela, né? E o velcro realmente ele gruda com bastante força, tá bom? Os pezinhos dela, tá bom? São lindos também, bem bonitinhos, bem detalhados, tá? Também todos cheinhos de algodão. Eles não têm o velcro embaixo, como a versão lançada pela Mob Games possui, tá bom? Como diz a etiquetinha de made in China. Ela é de uma marca chinesa, então não dá pra saber exatamente qual que é a marca dela, mas dá pra saber que foi um produto, assim, muito, muito bem produzido. Algo que, tipo, realmente fizeram o trabalho de produzir de uma forma correta. Não é algo que, tipo, foi feito em cima da hora, totalmente mal feito, não. É... Tanto o material da pelúcia, quanto a expressão dela toda bordada, foi algo que foi feito com carinho. E tá muito bem feito, realmente, galera. Então eu fiquei muito impressionado com a qualidade dessa pelúcia da Kissy, tá bom? Ela também é bem molinha, assim, tá? E maciazinha. O material dela é plush, tá bom? Pode passar aqui as mãos no rostinho dela, que é plush, bem maciozinho. E, cara, atualmente é, assim, uma personagem preferida da minha coleção de Pop Playtime, tá? Eu realmente gostei muito dessa Kissy e fiquei impressionado com o trabalho, tá? Que fizeram nessa pelúcia em si. Se você não viu as análises anteriores aqui do meu canal, que foram da Pop e do PJ Pugapillar, também vai estar rodando os links aí dos cards, tá? E o vídeo em que eu contei a história completa da Pop também tá rodando nos cards, assim como o vídeo que contei a história completa do PJ, tá bom? Eu tô fazendo essa série de vídeos aqui de Pop Playtime aqui do canal. Tá bem interessante, tá bem legal. Eu realmente amo essa franquia. E eu espero que vocês gostem também dos vídeos que eu estou fazendo, tá? Bom, algo a acrescentar, Sarah? Tem algo a dizer sobre essa pelúcia? Não tem nada a dizer sobre essa pelúcia linda, maravilhosa? Olha isso aqui. Ela é linda. Perfeita, velho. Perfeita. Essa Kissy é muito linda. Perfeita, né? Nossa, linda demais. Mais bonita do que a da comandante reganhada. É, com aquela bocona reganhada. Olha, tipo, os pezinhos dela ficam certinho, né? Como se ela estivesse realmente pisando no chão, cara. Isso é realmente muito incrível. Essa foi a análise da Kissy. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Isso foi tudo. E eu fui. Tchau. Tchau.